Só que quando ele foi preso, a desculpa dele não convenceu nem o pessoal da Guarda Civil Metropolitana e nem os policiais civis, porque ele disse que ele doaria tudo o que ele estava retirando desta UPA que fica ali na região noroeste, que é a UPA do Jardim Curitiba. O pessoal da GCM está aqui e vai contar pra gente, porque eles receberam uma denúncia anônima por volta das três e meia da madrugada, indicando que este servidor público estaria com todo esse aparato e estaria levando esse aparato pra casa. Foi quando ele foi preso em flagrante. O Júlio Simões está aqui com a gente e vai contar mais detalhes sobre esta prisão. O que ele estava levando naquele momento? Porque tudo estava dentro do carro, né? Sim, bom dia. Esse senhor aí, servidor lá da UPA, a gente fez a abordagem após a denúncia e dentro do veículo havia um saco grande, onde tinha ali várias ampulas, vários medicamentos, muitos atestados em branco carimbado e vários atestados de médicos. Marcelo, agora o que chama a atenção, porque ele já é aposentado da rede estadual de saúde e agora ele estaria se despedindo daquela unidade de saúde porque ele já estava saindo para a aposentadoria. Sim, positivo. Hoje, inclusive, seria o último plantão que ele daria, né? Ele estava de férias aí no mês de janeiro e retornou ao fevereiro e já foi na unidade praticar essa atitude delituosa. Mas, felizmente, ele foi preso pela GCN. Júlio, agora o que chama a atenção, porque vocês já tinham recebido outras denúncias envolvendo esse servidor, mas vocês não tinham provas para que ele fosse preso, né? Agora a casa caiu. Sim, sim. A gente já, como a gente faz o monitoramento nas unidades de saúde, a gente conversa ali com o pessoal, né? E o pessoal já havia comentado que estaria sumindo algumas medicações, né? Mas nada teria sido provado. Aí na madrugada de hoje aí, uma abordagem, né? Próxima à unidade, a gente conseguiu fazer esse flagrante aí. Ter sumido algumas medicações, como o GCN falou agora, esse homem confessou que já havia praticado esse crime outras vezes também, nesse mesmo local? Ele comentou com a equipe aí que não cometia nenhum crime, inclusive nunca foi preso, nunca teve aí nenhuma ocorrência na Polícia Civil. Então ele comentou que ele teria um bom coração e estaria fazendo doações. O que chamou mais atenção da equipe é que ele tentou subornar a equipe aí, oferecendo até seis mil reais para cada guarda civil. Agora, Marcelo, o que chama a atenção também é que esse funcionário, né? Que estaria saindo para a aposentadoria, inclusive fazia ameaças a outros funcionários de outras unidades também que já teriam flagrado ele realizando esse tipo de delito, né? Sim, sim. Foi a informação também que chegou aqui para a guarda civil. Como eu trabalho em laboratórios aí, em várias localidades, alguns chegaram a enviar aqui que ele realmente fazia essa ameaça. O pessoal via, ele chegava na pessoa e ameaçava. Júlio, vai nos explicar o seguinte, se vai ser tudo para a doação, se ele não cometeu nenhum crime, por que ele tentou subornar vocês com dinheiro? É, isso aí é onde a equipe conseguiu ver a mentira dele que ele estaria contando ali, né? Porque, afinal de contas, nenhum cidadão anda com um monte de atestados médicos em branco, né? O que a gente levanta suspeito aí que possivelmente ele estaria também vendendo esses atestados. Gente, é inacreditável, né? Ele subornar, oferecer seis mil reais, imagina o volume de dinheiro que esse senhor ladrão movimentava, né? Porque para ele ter seis mil na mão, assim, para oferecer, para subornar... Para cada GCM. Para cada GCM. Isso quer dizer que ele movimentava uma quantia de dinheiro grande, possivelmente já vinha fazendo isso há muito tempo. Eu fico curioso aqui, Douglas, em relação à função que ele exercia. Qual era exatamente o trabalho dele, a ponto de ele ter essa facilidade de ter acesso a remédios e a produtos dos médicos, a receitas médicas? O cidadão aí, ele trabalha em técnico laboratório, né? E aí, durante o serviço, o pessoal relatava que ele saia andando na unidade, observando ali o que estaria fácil para ele levar. Então, ele não tinha aí um específico que ele levaria. Se ele achasse um carimbo, um atestado, uma medicação... Então, ele saia olhando, né? Alguma sala vazia e, por trabalhando ali, não levantava suspeita, né? Eu fico impressionado, Douglas. A importância da população colaborar com o trabalho de vocês. Porque, nesse momento, vocês só chegaram até ele porque receberam denúncias, fizeram uma campana, por volta de três e meia da manhã, acabaram efetuando a prisão, né? Sim, sim. Tem um outro agravante aí, né? É que o plantão dele se encerrava às sete horas da manhã. Então, ele estava indo embora às três e trinta da manhã. E aí, a população é que acaba sofrendo. Fica sem essas medicações. Às vezes, vai lá na UPA, atrás de alguma medicação. Não tem. Às vezes, vai atrás de um atendimento. Não tem, porque, infelizmente, a gente tem esse tipo de... Não vamos chamar de servidor, né? Esse tipo de pessoas trabalhando nas unidades. Ô, Douglas, eu estou aqui impressionado com a cara de pau desse sujeito. Talvez ele consiga convencer o delegado, porque a mim não convenceu. Dizer que queria fazer uma doação. Sempre tem um coração tão bom assim como diz. Por que não pegou esses seis mil reais, comprou em cesta básica e doou para famílias carentes? Por que pegar receitas e atestados em branco? Carimbo, né? O que ele vai fazer? Vai doar para quem é atestado em branco? É absurdo, né? É impressionante mesmo. E, assim, o Douglas toca num ponto que é a denúncia, né? E eu queria até saber mais sobre isso, Douglas. Se quem denunciou foi o pessoal que trabalhava lá também, que percebeu que as coisas estavam sumindo? Quem denunciou, o pessoal trabalhava lá. E percebeu que a coisa estava sumindo? Sim, a denúncia aí, ela foi a denúncia anônima, né? Mas a Guarda Civil já havia recebendo relatos há algum tempo aí de pacientes. Inclusive pacientes da unidade, né? Já presenciaram ele colocando medicação ali dentro do bolso e chegavam até a questionar os funcionários da unidade. E aí ele ameaçava os funcionários para que não contasse nada e ele saísse ali com aquele produto do furto. Mariana, Marcelo, só para a gente reforçar, então, este funcionário, ele já é aposentado do Estado, da rede de saúde, estaria saindo neste momento para a aposentadoria na rede municipal e acabou sendo preso pela Guarda Civil Metropolitana depois dessa denúncia anônima. E como você se dissera, a gente comentou aqui, ainda tentou subornar os guardas com 6 mil reais para cada um que estava realizando aquela operação. Um absurdo. E a gente espera agora que tudo seja concluído e que se realmente for o culpado, que ele cumpra uma pena por causa disso. Ele não tinha passagem não, né? Nós já pedimos já uma nota para a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Só que, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma informação do que vai acontecer com este funcionário público da rede municipal.